Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba HJTRD e já faz muito tempo que eu não publico aqui no canal um Ask Jordan, o nosso quadro de perguntas e respostas, onde eu peço pra que vocês me mandem as dúvidas de vocês, as perguntas, o que vocês querem saber sobre mim e sobre minha vida. E desde o lançamento do Corrida das Blogueiras, eu queria ter a oportunidade de fazer esse quadro aqui com vocês pra gente interagir mais um pouquinho e quem sabe vocês descobrirem um pouquinho mais de mim, né? Por isso eu fui até os stories do meu Instagram, né? Inclusive, segue lá, arroba HJTRD. E deixei uma caixinha de perguntas pra que vocês me enviassem as dúvidas e as perguntas de vocês, tanto sobre a minha vida quanto sobre o Corrida, eu não defini tema de nada. E eu tô aqui com várias perguntas de vocês, gente. Não tem fim, basicamente, tudo que vocês me mandaram. Mas eu vou passar pelas perguntas mais recorrentes, né? As que vocês mais me enviaram e também as mais interessantes pra responder tim-tim por tim-tim pra vocês hoje. Então, se você já quiser conferir esse episódio de Ask Jordan, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Eu estou simplesmente vivendo pelo meu cabelo hoje. Eu fiz uma proposta, assim, mais ondulada, né? Deixei ele mais bagunçadinho, que geralmente eu tô com o cabelo sempre todo penteadinho, né? Hoje eu fiz uma coisa diferente pra tirar umas fotos, né? Inclusive pro Gabriel antes do Jordan. Vocês provavelmente já devem ter assistido no episódio de ontem. Eu acho que esse vídeo vai sair na quarta. Enfim, gente, só queria falar que eu estou me sentindo lindo e muito adorável. E é isso, né, gente? Eu vou começar com uma super interessante que tem a ver com o programa, né? A Luizy Lopes mandou o seguinte. Como funciona o confinamento de Corrida das Blogueiras? Então, gente, é só uma dúvida que vocês estão tendo que, meu Deus do céu, às vezes eu posto stories ou então mostro pra vocês alguma coisa que eu tô fazendo. Mostro que eu tô indo de carro em algum lugar ou coisa do tipo. Aí vocês respondem, mas como assim você não tá confinado? O que que aconteceu? Você foi eliminado? Gente, o reality inteiro já foi gravado. Foi gravado meses atrás, lá em setembro. Mas o confinamento do Corrida das Blogueiras já foi o seguinte. A gente já chegou lá, eles já tiraram o nosso celular. Literalmente, cheguei em São Paulo, me encontrei com os produtores. Entrei no hotel, a gente fez check-in. Eles já me pediram o celular. Eu só pedi pra dar uma ligação antes, né? Fui ligar pra minha mãe e falar pra ela que eu já tinha encontrado, que tava tudo certo. E que eu amava muito ela e que se tudo desse certo, a gente ia se falar muito tempo depois. E a gente não tinha acesso à televisão, a gente não tinha acesso à internet, a gente não podia ter acesso ao mundo exterior. A gente ficava literalmente confinado no quarto de hotel, aguardando, né? As instruções dos produtores, aguardando qual seria a programação do dia, né? Tipo, ai, que horas que a gente vai sair? Que horas que a gente vai fazer tal coisa? Eu acho que o confinamento, ele só foi chato, talvez, no dia de chegada. Mas nos dias que tinha gravação, era tão agitado e as gravações eram tão grandes, que eu acabava nem ligando pro confinamento, de verdade. Assim, era chato ficar sem internet. Mas pelo menos durante as gravações, a gente tava trabalhando, a gente tava fazendo alguma coisa. Então era tranquilo pra mim. Porém, só pra deixar claro, né? Ninguém mais está confinado, gente. Ninguém tá no cativeiro do Diva Depressão. A Bruna MF Cunha perguntou, qual maquiagem artística deu mais trabalho? Eu geralmente respondo isso porque eu considero essa maquiagem artística, apesar dela não ser a que mais deu trabalho pra mim. Que é aquela que eu fiz um degradê, todo arco-íris pelo meu rosto e colo, desenhei várias nuvens, estrelas e tal. Eu fiz essa maquiagem no ano passado e até hoje eu amo essa maquiagem, eu gosto bastante do resultado dela. Eu acho que eu levei em torno de quatro horas pra fazer essa maquiagem. Porém, eu já levei mais tempo fazendo maquiagens sociais, vamos dizer assim. Que eu não considero artística, apesar de serem bem extravagantes, né? A Gabi Araújo perguntou se eu já usei aparelho nos dentes. E a resposta é sim, gente. Quando eu era criança, os meus dentes eram bem separados e alguns eram meio tortinhos. E como minha irmã já tinha passado por isso, né? Mais de nova também. A minha mãe já me levou de cara pro dentista, né? Ele esperou eu fazer a idade certinha, trocar a dentição e eu já comecei a usar aparelho. Eu acho que eu usei entre os 11 e os 13, assim que todos os meus dentes já tinham trocado, né? Os de leite e tal. Então os meus dentes já ficaram alinhadíssimos, né? Eu tive que usar a contenção ainda por um tempo, mas a contenção foi bem menos tempo do que aquele aparelho regularzão. Se eu não me engano, eu usei ele por dois anos ou quase dois anos. Foi algo assim pra poder alinhar tudo. A Nanda Silva perguntou... Então, a minha boca, e na verdade eu inteiro, sou 100% natural, gente. Eu não tenho nenhuma plástica e nenhum procedimento. Primeiro porque até outro dia eu não tinha nem dinheiro pra fazer essas coisas, né? E eu também era menor de idade e a minha mãe nunca iria deixar, gente. Ela jamais me daria autorização, né? Então, tipo, tem o quê? Um ano que eu virei maior de idade? Eu não sou nem um pouco contra procedimentos estéticos, desde que a vontade de fazê-los parta de dentro de você. Teve uma época que eu queria muito fazer bichectomia, por exemplo. Era um procedimento que eu tinha muita certeza que assim que eu atingisse a maior idade, eu iria fazer imediatamente, né? Com o tempo, esse pensamento foi indo embora da minha cabeça, né? Mas também, quem sabe, né, gente? Aconteça um dia de eu fazer. Mas, assim, na minha boca eu não tenho absolutamente nenhuma plástica. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que o contorno da minha boca tá feito, inclusive, certinho nos lábios. Aqui tá um pouco pra fora, porque eu borrei antes de gravar o vídeo, aí eu preenchi aqui, ó. Mas eu vou deixar uma foto da minha boca natural também. E, gente, muita gente acha minha boca super volumosa, porque eu sempre tô de gloss, gente. Eu não sou muito de usar batom mate, né? E só o fato de você fazer o delineado do seu lábio direitinho e jogar um glossão em cima, principalmente esses que brilham muito, já super dá uma cara de bocão, gente. Então, não. Eu não tenho nenhum preenchimento na boca e nem no rosto, em lugar nenhum. Não tenho vontade de fazer, mas também não sou contra, né, gente? Assim, fazer preenchimento eu não tenho vontade. Eu tenho vontade demais de tirar algumas coisas, né? Botar ainda não. O Junior Souza pediu, mostra uma das suas piores makes. Eu não somente vou mostrar uma das piores, como eu vou mostrar a pior, que eu já recriei aqui no canal, inclusive. Acho que era a primeira vez que eu queria fazer uma maquiagem um pouco maior e tal, e eu não sabia como fazer direito. E, gente, eu tava usando uma peruca tão fuleira, eu fiz uma maquiagem tão feia, eu não sabia colar cílio, eu não esfumei o olho direito. E eu já recriei ela aqui no canal, né? Muito mais bonita, muito mais elaborada e muito mais polida. E é louco pensar que nem teve tanto tempo, assim, de diferença, né, gente? Mas também, desde que eu comecei o canal, eu me maquio quase todo dia, né? Então, era o mínimo de se esperar. Alguém importante, literalmente o nome do usuário da pessoa, perguntou, porque nunca falou que queria entrar no Corrida. Então, gente, eu nunca falei que queria entrar no Corrida das Blogueiras, que tem aquele ditado, né? O que ninguém sabe, ninguém estraga. Brincadeira, mas não deixa de ser por isso também. Eu tinha planos de fazer a minha inscrição pública e tal, só que aconteceu que em 2020, justamente na pandemia, por ficar muito mais tempo em casa, eu passei a criar numa velocidade tão insana e conteúdos que eu tava tão orgulhoso, que, eventualmente, eu dei uma bombada, né? Dei uma bombada é ótimo, né? Enfim, gente, que eu viralizei um pouquinho na internet, né? Alguns vídeos meus começaram a pegar muitas visualizações, o canal começou a crescer bastante. E eu evitava falar do Corrida também, porque eu tinha muita certeza que se eu me inscrevesse, eu ia, pelo menos, pra entrevista, né? E quando eu falo isso, não é porque eu me acho muito bonzão, assim, tal, que eu tinha que estar lá. Não, mas é porque, assim, eu faço um trabalho bom, eu me sourcei muito pra isso e eu sou o perfil do programa. Então, eu tinha certeza que as entrevistas eu ia fazer, só não tinha certeza se eu ia ser escolhido. Como é reality, as coisas têm contrato, as coisas têm sigilo, né? Então, eu achei que quanto menos pessoas soubessem, melhor seria pra mim, de talvez garantir a minha vaga e fazer as coisas da maneira com que eu queria, né? Que era de fazer surpresa pra quem me seguisse e eu conseguia. Ainda bem, gente, nada vazou. Ninguém desconfiava que eu estivesse lá e foi isso, gente. Eu optei por fazer a minha inscrição privada mesmo, por uma questão de segurança, paz e também pra cumprir com a minha visão, né? De que era pra entrar e fazer surpresa pra vocês. Gente, vocês perguntam isso, eu acho que já é até piada. Todo Ask Jordan, vocês perguntam, gente, e a resposta é não, entendeu? Não tem nem como eu conhecer uma pessoa nova, se toda pessoa nova que eu conheço é relacionada ao meu trabalho. Então, a resposta é não e eu acho que ela não vai mudar tão cedo. O Arturo perguntou, quando vai rolar um vídeo com a Thayogê? Gente, na hora que a Thayogê quiser, entendeu? Olha, da minha parte, minha agenda está abertíssima pra ela, entendeu? Ai, gente, eu amo a Thay, desde a época do Snapchat, vocês não têm ideia. Meu Deus, o Snapchat é o tempo do ronca. E hoje em dia acompanha a lenda por outras redes sociais, né? Já que o Snapchat, que Deus o tenha. A Eloísa Gianni perguntou, Oi, sou nova por aqui e também sou de Imperatriz. Você ainda mora aqui? Se sim, tenho vontade de morar fora ou onde? Sim, eu ainda moro aqui em Imperatriz. E sobre a pergunta se eu tenho vontade de morar fora e onde, eu não sei te responder, sinceramente. Antigamente eu tinha uma pira de querer morar em São Paulo, hoje em dia eu não tenho mais a mínima vontade, gente. Se eu tivesse uma oportunidade de um job muito grande, que demandasse que eu estivesse morando em São Paulo durante uma temporada, por exemplo, eu super iria. Mas acho que assim, pra morar fixamente, eu hoje em dia, no momento, acho que eu não iria. A Deseja Noturna perguntou, Quais as suas bandas de rock favoritas? Vi que você também ama rock. Ai, gente, depende. Ultimamente, desde antes de ir pro Corrida das Blogueiras, eu tô muito numa vibe oitentista. Acho que Guns N' Roses, Bon Jovi, The Police, mas principalmente Death Leopard, que inclusive o lookbook de o Gabriel antes do Jordan, no segundo episódio, foi completamente inspirado em Death Leopard, no álbum High City. Até tava usando a camiseta lá no episódio. Então assim, não sou aficionado por nenhuma banda em específico, mas eu gosto de ouvir muita coisa da época, geralmente dessas bandas que eu citei aqui pra vocês. Gente, se vocês vissem o meu Spotify, deixa eu abrir aqui, vocês iam ver a farofa que ele é, juro pra vocês. Olha, uma playlist minha tem Lady Gaga, Ariana Grande e Wiz Khalifa, a outra tem a Avit, Pitbull e David Guetta, outra tem Jean, Pablo Vitale e a Clark, outra tem Death Leopard, Madonna, ABBA, outra tem Panic as a Disco, Glass Animals e Imagine Dragons. Meu Deus, tem quantos anos que eu não escuto Imagine Dragons? Mas tá aqui. E muito provavelmente a artista mais ouvida do meu Spotify é a Hannah Montana. Não tô nem falando da Miley Cyrus, é a Hannah Montana mesmo. Então assim, gente, é meu jeitinho, né? Não dá nem pra falar muito de música sem vocês acharem que eu sou doida, porque assim, meu Spotify é uma farofada doida, imensa, gente, eu escuto um monte de coisa. A Daniela perguntou como foi pra você decidir participar do Corrida? Ela perguntou se eu já era fã dos meninos do Diva há quanto tempo, amo você, beijos. Um beijo, Dani. Eu conheci os meninos do Diva em 2016, acho que eles tinham um ano de canal já, se eu não me engano, e eu acho que eu conheci eles através da Lorelay Fox. Eu sei que eu conheci a Lorelay logo no começo do canal dela, se eu não me engano, ela já até falou sobre isso, que um dos primeiros vídeos dela fez muito sucesso, ele explodiu e viralizou. E eu conheci a Lore, a partir da Lore eu conheci os meninos, e acompanho eles desde 2016, eu acho. Perguntaram qual é a sensação de ir pro flop. Nossa, gente, horrível. Péssima, podre, me senti um lixo. É uma sensação de não saber se você vai sair ali, vai acabar pra você, ou se é uma pessoa que você gosta dentro do jogo, que vai sair lá na hora. Nossa, gente, é uma sensação muito esquisita. Assim, a sensação de voltar de um flop é muito boa. Isso eu posso garantir pra vocês, né, que lá no segundo episódio eu tinha acabado de voltar do primeiro flop e no terceiro já tô de novo, junto com todo mundo. Ai, que inferno. Ai, meninas, é sobre isso. Mais uma dica pros próximos competidores. Fujam do flop, gente. Que dica merda, né, mas enfim. Gente, tô respondendo várias perguntinhas de vocês. Vai deixando o like aí embaixo. Se inscreve, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo que nessa temporada tá tendo muito vídeo novo aqui no canal, viu? A Miss Antisco, não sei ler o nome do usuário dela, perguntou, a sua unha é natural? Sim, gente, a minha unha é natural. 100% da estrutura dela é natural. Minha unha não tem alongamento, gente. Quem é novo por aqui pergunta muito sobre isso, mas quem me acompanha já desde antes sabe. Porque, inclusive, o vídeo mais famoso, que mais viralizou aqui no canal, tem mais de um milhão e não sei quantas mil visualizações, é o meu vídeo sobre como eu cuido das minhas unhas naturais enormes. Inclusive, outro dia saiu vídeo de unha aqui no canal. Eu sei que vocês amam, então não esqueçam de conferir. A Edith Desenhos perguntou, como anda a repercussão desde que entrou pro Corrida? Já mudou algo? Sim, gente, eu tô muito mais cansado, muito mais exausto, porém muito mais grato, porque o meu trabalho tá tendo ainda mais reconhecimento do que já tinha antes. As pessoas vão te conhecer lá no Corrida e se elas gostarem de você, elas vão te acompanhar, o que é muito bom, elas já vão se identificar com o seu estilo, se identificar com você, com o seu conteúdo, com o que quer que seja, além das pontes e conexões que o programa proporciona pra gente, né, gente? É inexplicável, é imensurável. São coisas ali que eu tinha certeza que eu ia conseguir um dia, mas que eu não imaginava que fosse tudo de uma vez e que fosse tudo por causa do Corrida, sabe? Então, tipo assim, o fato de você ser escolhido e de participar não te garante nada, mas ele te permite muita coisa, entende? Se você correr atrás, você consegue tirar muita coisa boa do Corrida, além da experiência, é claro, né? Mas assim, sobre o que mudou na prática, seguidores, engajamento, novas estratégias de conteúdo, aprendizados que a gente leva pra vida inteira e dinheiro, né, minhas filhas? Que é bom, né? Não vamos mentir, não vamos falar que não, mas aumenta a grana da gente quando a gente tá lá no Corrida, visibilidade, pontos, conexões, ad sense, né, meninas? Então, áudio, né, gente? Tá mudando uma coisinha ou outra, né? Ai, gente, já respondi várias perguntas, impossível responder todas, porque vocês estão muito engajadas, continuem assim. Já deixei aí embaixo sugestões de temas para os próximos Ask Jordans e fica ligado nas minhas redes sociais, porque eu sempre peço nas caixinhas de perguntas dos stories. Se você gostou dessa edição do Ask Jordan, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem, unhas e beleza. Sai rolando aí que eu tenho certeza que você vai encontrar conteúdos que você vai amar. Conteúdos que você vai amar não somente aqui, como também no meu Instagram, Twitter, TikTok e Kwai. Queria agradecer vocês pelo amor, inclusive. Estamos quase chegando a 50 mil lá no Instagram. Muitíssimo obrigado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com seus amigos. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriela Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau.